E na última sessão ordinária, foi realizada a eleição para primeiro vice-presidente da mesa diretora e o vereador Julião foi o escolhido pelos parlamentares. Foi realizada na Câmara Municipal a 39ª sessão ordinária, que além de debates para o semestre que se inicia, realizou-se também uma eleição para ocupação do cargo de primeiro vice-presidente da mesa diretora. Após o licenciamento do vereador Ribamar Silva para ocupar a Secretaria da Casa Civil, o cargo da mesa estava vago. O vereador Julião foi o eleito, recebendo um total de 19 votos. Conforme previsto no regimento da Câmara Municipal, ele tomou posse de forma imediata. Em seu discurso de agradecimento aos votos recebidos, Julião expressou seu compromisso em continuar trabalhando incansavelmente por um Osasco cada vez melhor. Eu quero primeiramente aqui agradecer o presidente dessa casa, o Carmônio Baço, agradecer a cada um dos vereadores que tiveram esse entendimento, que também tiveram essa compreensão de a gente estar assumindo a primeira vice e dizer que já estamos trabalhando aqui em prol da nossa população. E como vice eu vou estar diariamente dando suporte para o presidente e também dialogando bastante com a casa, com os novos vereadores e também na questão da parte administrativa aqui. Eu sou um soldado aqui, o presidente precisar da gente, a gente está sempre à disposição para dar a melhor qualidade para os servidores dessa casa e tentar viabilizar junto com a mesa diretora, com o presidente e os nobres pares, sugestões e propostas para a gente melhorar aqui o bom andamento dessa casa e andamento dos projetos para a nossa população e para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado.